Vamos falar sobre o patrimônio de afetação? Você sabe o que é isso? O patrimônio de afetação nada mais é do que o fato de você afetar o empreendimento. E isso, a gente está falando aqui de uma espécie de benefício e situação que está enquadrado dentro da incorporação imobiliária. Envolvou um empreendimento com andares, com vários apartamentos que você vai vender, como inclusive uma casa que você vai vender. Então, uma única casa, um conjunto de casas, um conjunto de unidades que você faz a incorporação, você pode ter o benefício de afetar. E aí, o que acontece quando você afeta? O fato de você dizer que aquilo está afetado, significa que você tem alguns trâmites civis que você precisa ter um pouco mais de cuidado. Mas aqui, eu quero trazer a atenção de vocês em relação ao âmbito tributário. Porque você pode ter o benefício? Pode não. Você tem direito a esse benefício dentro do patrimônio de afetação, que é o RET, Regime Especial de Tributação. E aí, esse benefício vai te trazer um desconto muito grande. Então, eu vou colocar aqui uma situação como se você estivesse vendendo uma casa no valor de um milhão. Então, você fez a incorporação, está construindo aquela casa e vai vender para uma pessoa. Se você vender essa casa pelo valor de um milhão, vai ter um desço exorbitante. Então, vamos lá. Se você estiver inserido no regime tributário do lucro presumido, você iria pagar aqui o valor de um milhão, vezes 6,6, porque aqui a gente está considerando que tem adicional de imposto de renda, provavelmente, sobre essa venda. Então, você pagaria 66 mil de tributos. Enquanto, se você vender essa casa no valor de um milhão, tendo o RET, você reduziria isso para 4%. Então, cairia de 6,6 para 4%. Você teria aqui que pagar de tributo 40 mil. A gente está falando de um desconto de 26 mil numa única casa que você vende, numa única venda que você faz. É ou não é um planejamento isso? Fique atento. Fique atento. Obrigado.